Como é que está o coração da noite? Acelerado. Com muita emoção. Acelerado. 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 Se inscreva no canal. 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 Primeiramente, a gente quer agradecer a presença de todos vocês, a dedicação que cada um teve para estar aqui hoje. É muita felicidade. E poder, o mais gostoso é poder compartilhar isso com cada um de vocês. Então, bora curtir, que vai estar só começando. Bom, Vasco, queria agradecer, né? Como a Fernanda falou, a paciência de todo mundo, de poder remarcar suas datas, reagendar agendas, né? De estar aqui, trocar vestidos, né? Trocar vestidos. Eu mesmo troquei o meu três vezes. Eu mesmo troquei o meu três vezes. Mas, com imensa felicidade, né, amor? Que a gente recebe todos aqui com o coração aberto. E é bom olhar todo mundo sorrindo, que estava esperando, aguardando esse dia chegar. Principalmente a gente, né? Agradecer a Deus, né? Porque possibilitou a gente estar junto e de tê-los unidos, né? E a você, né? Por ter me aceito. E que essa festa seja feliz como nós somos, né? E que essa festa seja feliz como nós somos, né? E que essa festa seja feliz como nós somos, né? E que essa festa seja feliz como nós somos, né? E que essa festa seja feliz como nós somos, né? E que essa festa seja feliz como nós somos, né? E que essa festa festa seja feliz como nós somos, né?